Fala, pessoal! Tudo bem? Olha só, esse vídeo aqui é voltado para pessoas que têm o sonho de ser policial rodoviário federal, mas abandonou esse sonho, muitas das vezes, porque não sabe para onde começar, o que fazer, não tem algumas informações sobre o concurso público. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você uma das perguntas que mais vocês me fazem, qual a idade máxima para ser policial rodoviário federal. E a minha intenção aqui, com todos esses vídeos aqui, é quem sabe um dia, ó, está vendo você se formar lá na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal com o PRF e realizar o teu grande sonho. Então, ó, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal e principalmente, tá, de comentar aqui, tá, e graças a esses comentários que vocês colocam aqui nesses vídeos que eu vou trazer mais e mais conteúdos. Logo abaixo desse vídeo aqui também tem um linkzinho para você se cadastrar, tá, e receber essas informações aqui com bastante antecedência. Vamos juntos! Olha só, gente, para quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva, tá, e eu ajudo pessoas a realizarem o sonho da carreira policial com metodologia, plano de estudos e também técnicas de memorização. E a pergunta que mais vocês me fazem, né, Fábio, qual é a idade máxima para ser policial rodoviário federal? Pessoal, a idade máxima é 75 anos. Tem muita gente aí com mais de 30, mais de 40 anos que perdeu oportunidade de concursos da PRF porque achava que não tinha mais idade. Pessoas que tinham tudo já, né, até ensino superior, que é um dos requisitos também, tá, para realizar esse sonho, mas, ah, por causa da idade, ah, não tenho mais idade, não tenho mais idade. 75 anos a idade. Para você ter ideia aqui, tem pessoas aqui que são verdadeiros exemplos, né, de foco, de determinação, de ir em busca de um sonho. O grande Ronildo aqui, ele passou na PRF aos 55 anos. Tem muitos PRFs, né, muitas pessoas que entram na PRF com mais de 40, mais de 50 anos. Eu mesmo, eu estou com um aluno aqui, o André, o André tem 54 anos. Então, assim, gente, não perde essa oportunidade de você iniciar uma jornada de preparação para o próximo concurso da PRF, tá, porque se você realmente começar agora, tá, antes da publicação do próximo edital, eu tenho certeza que você já vai sair na frente. Você que vai realmente estar brigando por vaga no próximo concurso da PRF. Não aquelas pessoas que só vão deixar para estudar quando o próximo edital for publicado, tá. Como eu disse, logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho para você se cadastrar. E também, tá, não deixa de me seguir lá no meu Instagram, no arroba Delta Fado Silva. Seu imenso prazer e quem sabe, né, eu vou estar na tua formatura um dia na Polícia Rodoviária Federal, tá. Vamos juntos! Tchau, galera, um grande abraço, fui!